Olá, muito boa noite amigos, ouvintes, telespectadores da TV Graciosa. Agora no ar, a TV Graciosa aqui na página de amigos. Hoje vamos trazer aqui ao nosso programa da noite uma reportagem realizada nos Boudos da Ira Graciosa. Boudos da Vitória, Ribeirinha, Guadalupe, Fonte do Mato e Luz. A reportagem é esta realizada pelo Helder Medina que durante esta tarde e também amanhã percorreu várias localidades aqui da Ira Graciosa. Vamos então ver a reportagem. Música Música A Corte de Corte A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA